Depois que a Polícia Civil divulgou nesta semana que dois detentos do regime semiaberto que estavam trabalhando na limpeza das ruas de Araranguá foram pegos com drogas durante as atividades, a direção do presídio regional garantiu que medidas já foram tomadas e que os dois estão cumprindo medida disciplinar no presídio regional de Tubarão. É claro assim, quando acontece um problema desse, a gente abre incidente disciplinar para apuração do fato e também sindicância para ver se não houve nenhuma falha dos servidores. Nas ruas da cidade de Araranguá trabalham 50 detentos, dos mais de 100 que estão no regime semiaberto. Os detentos são divididos em dois grupos, responsáveis pela limpeza das ruas e os bairros. Além da equipe da Prefeitura ser a responsável pela segurança, dois policiais militares da reserva também foram destacados para vigiar os trabalhos externos e não agentes penitenciários, como foi primeiramente divulgado. Como se cogitou a possibilidade entre o convênio do presídio e da administração de Araranguá ser cancelado porque os detentos estariam colocando em risco a segurança da população, a gerente do presídio explica que, de acordo com a lei de execução penal, esses benefícios de trabalhos externos são permitidos, que se não estivessem atuando no Departamento de Obras do município de Araranguá, estariam nas ruas de qualquer forma, pois há leis que são permitidas saídas temporárias, por exemplo, e outros benefícios. O regime semiaberto, que é o regime onde esses presos se encontram, porque o trabalho só é deferido e só é autorizado para os que estão nesse regime, ele já tem direito a saída temporária, grande parte deles. Alguns, que são minoria, ainda não tem. Mas a grande maioria deles, por exemplo, agora no Natal, vão passar os sete dias em casa com a sua família. Então, o risco de qualquer coisa nesse sentido, ele é bem pequeno. Claro que grande parte deles, não toda massa, mas grande parte é usuário de drogas. Então, o risco dessa droga acabar parando no serviço externo ou até vindo para dentro da unidade é um risco que a gente corre. A reportagem veiculada na última quarta também mostrou gravações de pessoas que preparavam um esquema simples de entregar celulares e outros objetos para os internos do presídio pelos muros, que têm aproximadamente 6 metros de altura. Em um horário que a guarnição da unidade estava mais tranquila, pessoas que a investigação policial conseguiu interceptar planejavam projetar na ala feminina do presídio aparelhos de telefonia para que os presos se comunicassem com os traficantes que estavam na rua. A medida adotada há alguns meses pela direção da unidade foi extrema e promete impedir estas ações. Grades foram colocadas sobre o muro que impossibilitam qualquer ação desse tipo. A comunicação dos presos com o mundo lá fora, que deveria ser feita apenas em dias de visita, nem sempre consegue ser impedida. Bárbara garante que os visitantes são revistados de acordo com as normas previstas na lei. Mas a falta de um detector de metais e a autorização para realizar revistas íntimas somente em alguns casos, acaba fazendo com que algumas pessoas se arrisquem em entrar no interior do corpo com objetos e principalmente drogas. A gente vai fazendo tudo o que é possível para manter essa questão de segurança, mas infelizmente nós fazemos, eles tentam burlar e assim a gente vai levando o nosso trabalho até que realmente a gente consiga que não entre mais nada. Se inscreva no canal. Obrigado.